Como que funciona uma venda? A venda tem uma dinâmica, ela tem um gráfico, vamos entender esse gráfico. Vamos colocar, aqui é o tempo de venda, o tempo da venda, né? E aqui é o valor percebido. A venda funciona assim, antes da venda começar, você tem o marketing, lembra que o marketing vende o comercial 1, então antes da venda começar, você tem o marketing. Então o marketing, ele já entrega uma levantada de mão para o comercial 1 com um V0 de valor percebido. A pessoa não chega lá com o valor 0 percebido, você já entrega um V0, a pessoa já chega lá falando, olha, eu já estou vendo algum valor e até por isso que eu dei uma levantada de mão. Legal. A partir daí, você vai fazer algumas perguntas, depois eu vou explicar essa estrutura, para entender exatamente o que a pessoa quer, e depois disso você vai começar a aumentar valor percebido. Então você vai começar a usar os gatilhos e os benefícios, que é aquela parte do conteúdo, dentro de uma estrutura de script, para você ir aumentando. A pessoa fala, nossa, isso é legal mesmo, caramba, que bacana, isso aí é muito bom, gostei. Então você está aumentando o valor percebido. A pessoa começa a pensar o seguinte, cara, eu pagaria uns 100 reais nisso. Pô, tem isso também? Agora eu pagaria até uns 200. Cara, tem isso também? Eu pagaria uns 300. Pô, tem isso? Eu pagaria uns 600. Então você está aumentando o valor percebido, à medida que você apresenta o seu produto ou serviço, usando o script que vocês vão aprender, e usando os conteúdos que vocês vão aprender também. Tudo bem? Então aqui é aumento de valor percebido, através de gatilhos, através dos benefícios certos, você vai aumentando o valor percebido. Uma dada hora, você fala do preço. Então essa hora é uma hora crítica, é a hora do preço. Aqui você falou o preço, nesse tempo de venda aqui. Quando você fala o preço, das duas, uma. Ou o preço está acima do que a pessoa pagaria, ou o preço está abaixo do que a pessoa pagaria. Acima ou igual ou abaixo. Se o preço está acima do que a pessoa pagaria, valor é até quanto uma pessoa pagaria num produto. Eu pagaria, quer ver? Essa caneta aqui. Essa caneta custa acho que uns 15 reais, vai. Na Calunga. Se um desconhecido chegasse para você e falasse, olha, eu estou vendendo essa caneta aqui, que é uma caneta de flipchart, de evento, por 99 reais. Na Calunga ela custa 15. Você compraria? Provavelmente não, né? Tipo, cara, custa 15, vou comprar por 99. Uma situação comum, não é você, tipo, num evento que acabou a caneta, a Calunga lá nas próximas fica a 12 quilômetros. Não, não é isso, uma situação comum. Então, você não compraria. Sim ou não? Sim, né? Não compraria. Quer dizer, não, né? Não compraria. Certo? Legal. Agora, então você atribuiu um valor. Eu sei que custa mais ou menos 15, então eu pagaria até uns 15. O valor de seu V0 aqui é 15. Só que aí eu vou começar a aumentar o valor dessa caneta. Eu posso falar o seguinte, olha, eu só tenho uma caneta, escassez aumenta valor, e essa caneta tem um bônus. Ela vem com bônus. O bônus dessa caneta é que você ganha, de bônus, uma mentoria minha na sua empresa, eu indo na sua empresa, durante uns 20 encontros, para ajustar todo o teu marketing, o teu comercial 1 e o teu comercial 2. É bônus, mas só tem uma caneta. Quem pagaria agora os R$ 99 da caneta? É uma pergunta retórica, lógico, né? Quem pagaria mais de R$ 99? Quanto você pagaria? Olha o valor, o número. Não sabe. Quem mais? Quanto? Quanto pagaria? Quanto você pagaria? R$ 50 mil, saiu de R$ 99 para R$ 50 mil. A Dani, ela tem uma empresa que fatura razoavelmente. Ela olha para isso e fala, Conrado, se você entrar na minha empresa, eu vou faturar R$ 1 milhão. Todo mês. Eu estou na direção. Eu não estou lá, mas eu estou na direção. R$ 50 mil não é nada. Você percebeu que eu falei uma coisa que já teve uma constituição anterior. O V0 da caneta é um, o V0 da minha mentoria é outro. Você percebeu que quando eu introduzi algum assunto, alguma coisa nessa caneta, o valor percebido dela, automaticamente, boom, aumentou para caramba. Entenderam? Eu coloquei alguma coisa, algum elemento na caneta. Algum elemento na caneta. Só que aí quando você fala o preço, ou o preço está acima e a pessoa fala, hum, está caro. Ou o preço está abaixo e a pessoa fala, cara, está barato. Ou está mais ou menos aqui, né? Ah, legal, está justo. Tá? Vamos colocar a situação de preço maior. Então, o preço, ele está aqui. Tá? Ele está aqui. Essa é a linha de corte do preço. Preço do produto. Tudo bem? Até agora, todo mundo comigo? Legal. Está caro. Hum, está caro. Não está tão caro, mas está caro. Daí começa uma outra fase, que é a fase das objeções. Então, até aqui, é a apresentação. Você estava apresentando o produto e construindo o valor. A partir daqui, é a fase das objeções. A pessoa vai fazer perguntas para você. Cara, mas será que esse negócio serve para mim? Será que isso é de viajar? Mas eu tenho dois filhos pequenos. Essa roupa daqui, será que serve para ele? Objeções. As objeções, você como vendedor, você como dono do negócio e logo vendedor, você pede por objeções. Não é que você fala, cara, eu não queria que o cara tivesse objeção. Não, você quer que ele queira objeções. Porque quando você vende para alguém que não tem objeção nenhuma e fala, não, não quero, você não consegue quebrar a objeção desse cara. Mas o cara que tem objeções, ele está interessado. Alguém tem objeção e pergunta e fica pensando e rabisca e fala, se não estiver minimamente interessado no produto, mas por que não? O cara se mente e fala, não, não quero não. Obrigado. Ah, por que? Não, 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 cara, não quero. Tenho reunião agora e tal. Cara, mas por que? Não enche. Deixa eu ir embora. Você não consegue vender para esse cara. Não dá, é impossível. Você quer objeções. Você quer que o cara pergunte. Porque a objeção é a tua oportunidade de, de maneira específica e personalizada, aumentar ainda mais o valor percebido. É a tua chance. Se eu quero falar, nossa, eu tenho algumas dúvidas, mas está muito barato, deixa eu ir, deixa eu conversar agora, mas peraí, eu só tenho uma pergunta aqui, beleza. Mas o cara já está com valor construído, ele construiu muito valor aqui no início. E obviamente que o V0 ajuda, né, da onde ele parte ajuda muito. Aqui é trabalho do marketing. Vocês perceberam, aqui é trabalho do marketing, o V0 é trabalho do marketing. Vocês perceberam que quando eu estava falando da consultoria, antes de eu falar o preço, quando eu falei cinco primeiros, algumas pessoas já levantaram e já foram para a mesa? Vocês perceberam isso? Pô, mas o cara nem sabe o preço. Cara, ela já foi para a mesa. Por quê? Porque ela fala, meu, se for menos de, sei lá, 10 mil reais por mês, eu estou dentro. Chega lá, é mais de 10 mil reais, beleza, ok. Mas o V0 já estava muito alto. Antes de falar o preço, o V0 e a construção de valor. A linha vermelha. A linha vermelha já estava muito alta já. Já estava muito alta. Ela falou, bicho, vai ser muito difícil eu não pagar esse negócio. Entenderam isso? Onde que eu construí o V0? No marketing. Antes de vocês chegarem aqui. Onde que eu construí o valor? Aqui. Em um dia e meio de treinamentos. Entenderam isso? O que que acontece daqui, aqui é a apresentação do produto. E aqui, daqui para frente é o quê? Quebra de objeções. A venda acontece sempre da mesma maneira. É sempre assim. E quando você quebra objeção, você está personalizando a comunicação. E você está quebrando objeção um a um. E aí você vai aumentando o valor percebido. E aí no final, das duas, uma. Se você sabe quebrar objeções, o que acontece é, valor percebido, maior do que preço, compra. Se você não sabe quebrar objeções, valor percebido, vai se deteriorando, vai se deteriorando, vai se deteriorando, vai se deteriorando. No final da venda, o valor percebido está muito menor do que o preço não compra. Entenderam isso? O teu trabalho é construir vez zero no marketing. No comercial, no comercial 1 aqui no caso, construir com uma estrutura clara, com um conteúdo claro, o maior valor percebido possível, quanto mais alto o valor percebido, construído melhor, a taxa de conversão aumenta. Então, aqui é uma construção. E se a minha construção, na média, tivesse parado aqui, foi subindo, 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 parou aqui, a minha taxa de conversão ia ser muito maior. Para um público qualificado. Se a pessoa não tiver como pagar, ela não vai conseguir. Ela vai estar aquecida, mas não vai estar qualificada. E aí depois, quebra de objeções, se eu só mantiver o valor construído, eu já faço a venda. Só que a maioria das empresas não consegue quebrar as objeções. Então, a força para baixo, para deteriorar o valor percebido das objeções, é muito mais forte do que a tentativa pífia de quebrar essas objeções. Tem muita empresa que quebra a objeção explicando de novo o produto. O cara explica, eu falo, cara, mas eu acho que não serve para mim. Não, olha só, você entendeu que o nosso produto, lá lá lá, lá lá lá, lá lá lá, eu já ouvi, eu não sou surdo. O problema não foi esse. O problema é que eu falei, cara, isso não serve para mim. Ele tem que falar, mas por que você acha que não serve para você? A principal pergunta de quebra de objeção é por quê? Por que você acha que não serve para você? E daí, você vai quebrando. Quando você tem uma quebra de objeção poderosa, a força da quebra é maior do que a objeção. E aí, você aumenta o valor percebido ao invés de diminuir. Tudo bem? Legal? Então, o objetivo aqui é o seguinte. O objetivo de uma venda é sempre você construir mais valor, ou pagaria até quanto, do que o preço. não interessa o valor, desculpa, não interessa o preço do teu produto. Ah, o produto tem preço alto, tem preço baixo, não interessa. A única coisa que realmente interessa é a quantidade de valor percebido que você conseguiu construir. É isso que interessa. Se o teu produto custar mil reais, você tem que construir valor até talvez dois mil, três mil reais. A pessoa fala, nossa, pagaria três mil reais. Se o teu produto custar cem mil reais, você tem que construir valor percebido até duzentos, trezentos mil reais. Nossa, eu pagaria cento e cinquenta, duzentos mil. Nossa, cem mil está barato. Não interessa o preço. Esquece o preço. Não interessa. O que interessa é, qual o tamanho do valor percebido que eu construí? Então, agora a pergunta não é mais, Conrado, como que eu consigo vender? A pergunta é, como que eu consigo gerar mais valor do que preço? Do que o preço que eu cobro? Você está precisando aumentar as vendas da sua empresa? Então eu vou te falar uma coisa. A melhor maneira de você fazer isso é você aumentar a taxa de conversão em vendas do teu time comercial. Eu vou dar um workshop de dois dias online e ao vivo comigo, ensinando como que você cria scripts de vendas matadores para o teu time comercial seguir. Se você quer saber mais sobre esse treinamento de dois dias online e ao vivo comigo, que vai custar apenas noventa e sete reais, faz o seguinte, em algum lugar aqui nessa tela tem um botão, clica no botão e saiba mais sobre esse treinamento e a nossa segunda turma. A gente faz uma turma por ano desse treinamento e agora vai ser a segunda turma, que é a turma desse ano. Então clica no botão e vem pra cá, noventa e sete reais, workshop scripts que vendem comigo, online e ao vivo. Vai lá, clica no botão e vamos lá.